A CIDADE NO BRASIL 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 é que ele não gostou o que é isso? o que é ruim? o que é um problema? sim, ele está feito é verdade, masá'álelhes ele está funcionando não, eu nunca uso muito pouco mas já não tenho que usar isso é só um problema eu não uso muito, eu nunca uso e tudo isso e é o problema? não, não, não Eu vou falar com a bateria. Eu vou falar com a bateria. Eu vou falar com a bateria. A bateria? Sim. Está tranquilo. É tranquilo. A bateria é estrutura. A bateria é sistema construído. Ele já deu à Pikminos. É a bateria que temos! Este não é bom! Here so is a bateria. o que é isso aí o 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